Um levantamento global sobre o uso de drogas, o Global Drug Survey 2015, que foi coordenado no país pela Unifesp, detectou que maconha sintética já está sendo usada no Brasil. O número é pequeno, mas já preocupa. O que se chama de maconha sintética é uma maconha onde um dos canabinoides da maconha natural, que é o THC, ele está quase que exclusivamente presente sem os outros canabinoides. Se entende como é que é a molécula do THC. Então, tendo esse entendimento, se sintetiza. Se tem um equivalente sintético, ou seja, a gente não depende mais de plantar. A gente pode produzir essa substância no laboratório. Então, isso está sendo feito já há bastante tempo. Existem vários subtipos de canabis sintética sendo usados. Além disso, esse canabinoide da maconha sintética, ele é o que a gente chama biologicamente, quimicamente, ele é um agonista total dos receptores que o organismo tem. Quando você tem uma substância que é um agonista total, ou seja, ele se gruda nesse receptor de uma forma muito intensa. E ele não deixa mais espaço para outras configurações bioquímicas nesse cérebro. Então, o efeito é muito mais intenso e a dependência é muito mais intensa. Quase 100% dessas vezes, esse componente sintético não está puro. Ele não vai vir só, essa maconha sintética, ele vai vir com outros componentes que vão dar sabor, vão aumentar o poder de dependência e isso vai fazer com que essa droga fique cada vez mais tóxica. Isso já está acontecendo. Aqui já tem bastante gente usando, até provei uma vez aqui, só por provar, porque o meu amigo tinha comprado num site. Vinha num saquinho, tinha uma cor bem escura, não tinha nada a ver com planta, não parecia ser nada derivado da maconha, nem nada. E tinha um cheiro bem esquisito, quando você acende é um cheiro mais esquisito ainda, uma coisa bem estranha. A maconha sintética possui nomes genéricos, como K2 e Spice, e não tem um fabricante específico. São muitos fornecedores e o acesso é relativamente fácil. Numa pesquisa rápida na internet, você consegue achar venda de pacotes individuais e até lotes de mais de 10 mil unidades. Para fazer o uso é a mesma coisa que a maconha, você coloca na seda, assim, e queima, como se fosse um cigarro, um tabaco ou a própria maconha, assim. Só que essas drogas novas sintéticas, seja ela a maconha sintética ou algumas outras drogas criadas, a gente não tem noção do que elas podem fazer com o nosso corpo. Então a gente cria uma coisa que é sintética, que a gente não tem noção da consequência que pode ter para a gente, e a gente faz o uso achando que é seguro porque a gente pode comprar numa loja. Cada oito usuários de maconha sintética, um vai para procurar uma ajuda médica de urgência. Procura um serviço de urgência. Isso é um dado muito impactante. Isso não acontece nunca com uma maconha natural. Além do risco aumentado de dependência, você tem risco de todos os problemas físicos decorrentes desse uso de maconha que poderiam acontecer e que são muito esporádicos na maconha natural. Por exemplo, você tem uma arritmia cardíaca, você tem um quadro intenso de ansiedade e de pânico, complicações respiratórias. Tem alguns casos relatados fora do Brasil de pessoas que morreram por uso dessa maconha sintética. É importante destacar que a maioria dos participantes da pesquisa não representa o universo do consumo de drogas do Brasil. Eles têm em média 25 anos, moram em centros urbanos, trabalham, estudam e ainda moram na casa dos pais. A grande preocupação do uso de psicotrópicos está dentro da questão do uso precoce. Um cérebro demora muito para crescer. A maturidade neurológica se atinge somente lá pelos 24 anos. Álcool, tabaco, qualquer droga que afeta a forma com que o meu cérebro funciona. Enquanto o meu cérebro ainda não terminou de crescer, de se desenvolver, essa mudança pode ser permanente. A porcentagem de pessoas que têm problemas de correntes do uso da maconha é muito pequena. Quando a gente vai para a maconha sintética, esse panorama muda totalmente. Esse é o grande mérito dessa pesquisa, mostrar isso. Essa mudança de padrão, procurando uma maconha sintética, faz o indivíduo incorrer numa série de riscos à saúde a gravos danos de uma gravidade muito grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho